Fala aí rapaziada, beleza? Então, primeiramente bem-vindo ao canal da Smoke Point. Meu nome é Tomás, para quem é daqui de BH e já veio aqui na nossa loja física, já me conhece. Aqueles que não me conhecem, muito prazer. Então vamos falar um pouquinho aí primeiro da Smoke Point. A Smoke Point é uma tabacaria daqui de Belo Horizonte. Voltada para a maconheira, então é voltada para você que está assistindo esse vídeo. A gente é mais específico para esse público. A gente tem uma loja física aqui em BH, no bairro Bonitiz. E também temos uma loja online, temos o nosso site. Onde você que não é de BH, espalhado por esse Brasilzão, pode também estar adquirindo os nossos produtos. Então primeiro de tudo, se inscreva aí no canal, beleza? Deixe seu like aí no videozinho, que com isso os nossos próximos vídeos vão chegar com mais facilidade para você. Qual que é a ideia desse canal? Ideias desse canal são várias, na verdade. Primeiro de tudo, um canal canábico. Então a gente vai trazer para vocês informações do mundo canábico, notícias, pensamentos, ideias. Tentar explicar um pouquinho de como funciona também essa questão política de drogas no Brasil e fora. Vamos trazer muita coisa sobre isso. E vamos trazer, claro, também os produtos. Vamos fazer a apresentação dos produtos aí, principalmente para você que tem o costume de comprar pela internet. Mas se a gente falta de tocar, de pegar o produto, a gente vai trazer aqui essa apresentação mais calorosa, vamos dizer. Para você poder ter uma ideia mais real do produto. Se é isso que te atende, se é isso que eu estava procurando. E explicar também alguns produtos diferentes, vamos dizer. Que a galera tenha algumas dúvidas, tipo bong com percolator, com suporte para gelo. A forma de usar corretamente alguns produtos. Então vamos fazer, vamos trazer muito disso. Para se você é de BH e não conheceu a loja ainda, eu vou deixar aqui o nosso endereço e aqui o nosso telefone. E o nosso Instagram está aqui em cima. Então você pode acessar lá também que vai ter link do nosso endereço, do nosso WhatsApp e tudo mais. E se você não é de BH, mas interessou em dar uma conhecida aí no nosso site, eu vou deixar aqui o nosso site para você poder acessar. Beleza? Então lá você vai encontrar não todos os produtos que a gente tem aqui na loja física, mas quase todos, pelo menos os mais importantes. Para você não ficar sem fazer sua fumacinha. Fechado? Então por enquanto é isso galera, nesse primeiro vídeo é nóis. Próximo vídeo eu já vou trazer para vocês os tipos de seda, os tamanhos, as diferenças, branca, brown, que essa é uma dúvida muito comum que a galera tem. Demorou? Então até a próxima, tamo junto!